Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 10 de novembro de 2022. Amados, esse vídeo aqui vai ser um bate-papo que é relacionado ao último vídeo que eu postei, uma visão da irmã Denise, em que ela se vê dentro de um túnel. Irmãos, à medida em que ela estava falando e contando, eu estava me imaginando ali dentro daquele túnel, porque é exatamente isso que nós estamos vivenciando agora. A gente olha para um lado, é a parede escura, a gente olha para o outro lado, é desonestidade, a gente olha para o teto também, está tudo escuro, ou seja, a gente não tem muitas alegrias por aqui. A situação está complicada e a gente sabe que a tendência é aumentar essa complicação. Só que esse túnel vai passar, a gente não vai ficar dentro desse túnel a vida inteira. E no túnel ela já estava vendo a luz lá no finalzinho. Então, irmãos, eu sei que está sendo bem difícil, a gente precisa continuar sendo fiel até o fim, adorando ao Senhor, cansados ou não, estafados ou não, mas precisamos ser fiéis até o fim, porque nós vamos chegar nessa luz. O céu de glória nos espera, a presença do Deus Todo-Poderoso nos espera, nós vamos usufruir disso para sempre. Então, saiba que essa luz no fim do túnel já está começando a aparecer, pelo menos aparecia lá no sonho dela. E as águas, as águas que já vinham, aquelas águas clarinhas, ela já começava a sentir. Então, irmãos, vai chegar o momento em que vamos sentir tudo isso. Esse túnel não é eterno, não. E enquanto estivermos passando por esse túnel, tente desfocar o máximo possível. Irmãos, esse final de semana teve congresso de mulheres na minha igreja, eu vou postar aí algumas fotos. E como foi bom, irmãos. O tema foi daquela mulher que derramou o perfume sobre os pés de Jesus, e foi sexta, sábado e domingo, e eu consegui desfocar, desfocar do que estava acontecendo no mundo. E como isso suavizou a minha mente, como isso foi bom. Eu tinha minha tarefa dentro do congresso, então tive que me empenhar, me desliguei do que estava acontecendo, larguei para lá. E a gente vai ter que fazer isso várias vezes para a mente ficar um pouco mais suave. Então, tente criar seus recursos também para conseguir desfocar, porque vai ser necessário. Como dizem por aí, tente, invente, faça uma coisa diferente para você conseguir desfocar. Porque final dos tempos deixa a mente da gente bem pesada, e a gente precisa recuperar uma certa suavidade na medida do possível. Esse túnel tem um ponto final. A gente não vai ficar no túnel a vida inteira, não. Então, irmãos e irmãs, vamos continuar firmes dentro desse propósito de noiva que aguarda o rei Jesus. Ele virá. E nós, em breve, vamos usufruir de uma felicidade que é até difícil de conseguir descrever. Porque tudo no céu, pelas experiências que as pessoas dão, é tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso, que é difícil da gente descrever. Mas nós, vamos chegar lá. Então, permaneça fiel até o fim. Vai valer a pena. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.